A porta forte tá caindo Abriu a ponteira na moda Boa esticou pulo no alto Na contra mão, volta nil, volta nil Me lembro, tô parando em cima da pinta Numa sagrada, dois a Termino, pula, fode lá Olha, meus queridos amigos da Rondônia Pra vocês entenderem o tanto que a torcida tem que ser forte Esse moço voltou no primeiro tour e o tour não teve uma noite boa E a opção do re-ride foi dada Ele pegou a opção e o que ele faz nesse pitbull do Zulza